Vamos falar sério? Vamos revisar? Vamos falar sobre Chanel? Então, para rimar, temos que falar sobre Coromandel, Les Exclusifs. Eu acho, é aquilo que eu falo, né? Agora, nesse mundo, como em tudo, as pessoas copiam o que existe e dão um toque, né? Dão um toque. E aí você fala, pô, Coromandel. Sim, existem vários perfumes com esse perfil. Estou nem falando de clones, dessas marcas que é escarrado, né? Em vez de chamar Coromandel, chama Comandel. Pronto. Aí o cara vende e beleza. E o escrito é com a mesma fonte da Chanel, mas está Comandel. Coronel. Coronel. Não. Você vê, Montale. Eu fico sempre comparando com o Montale, porque Montale eles lançam umas 500 fragrâncias por ano e sempre tem uma que tem a ver com alguma coisa que você está falando. Então, aqui no caso do Coromandel, você tem o Montale e o Patchouli Leaves. Sergioff. Eu acredito que o Sergioff veio depois do Coromandel. Eu acredito que se você não gosta de Patchouli, se você sente aquele cheiro terroso de afirmação, fica, ai, meu Deus, é horrível, ai, aquele cheiro do Angel, ai, o cheiro do Angel é tão ruim. Mas por quê? Porque é muito doce? Não, porque ele tem uma coisa meio áspera de terrinho, uma terrinha ali. Se você já acha ruim o Patchouli fracionado, que não é tão pesado, esquece. Esquece Coromandel, Patchouli Leaves, Richwood, Psychedelic. Esquece uma porção, porque aqui é Patchouli, para quem gosta de Patchouli, lá do Woodstock. Entendeu? É, é isso aí. O que eu poderia falar para vocês, o que é o cheiro de um Patchouli, Patchouli mesmo, que no caso aqui do Coromandel nós temos? Quando o jardineiro vai na tua casa mexer no jardim, quando ele pega e dá um tapa no jardim, ele dá uma ajeitada ali, pega uma terra nova, uma terra boa, que veio não sei de onde. Você não sente aquele cheiro de terra? Não é a terra velha, aquela terra já que está dura, não. Terra fofa, nova, meio molhada. Sabe aquele cheirinho de terra molhada? Nossa, tem uma música disso, né? Cheirinho de terra molhada. Cheirinho de, ah, sei lá. E você sabe esse cheirinho da terra, não é? Molhado. Agora você tenta imaginar. Você sabe cheiro de cânfora? Não sabe, não é? O que eu posso falar que é cheiro de cânfora? Tenta imaginar cheiro de eucalipto. Não é bem cânfora, eucalipto não é igual a cânfora, que eu quero dizer. Mas está valendo, está valendo. Joga eucalipto. Cânfora é melhor na terra molhada. Tá? E dá uma... E sente. É o cheiro do patchouli. Você viu como é fácil? Quer dizer, se aqui tivessem notas de terra e cânfora, você fala, pô, é um patchouli, por que não? Mas o patchouli, ele... Aquilo que eu falo, tem certas notas que tem vários perfis olfativos, principalmente, você pega aí o Ambrox. O Ambrox, ele tem um monte de coisa que você pode falar. É amadeirado, é meio salgado, é meio adocicado, é meio áspero, é meio... É isso. Aiso e super também. Todos esses negócios. E aqui, quem garante que isso aqui, de repente, é um patchouli extraído? Não, de repente, são coisas que... O mundo está moderno, entendeu? Mas é só para você entender o que é o cheiro do patchouli. O cheiro do patchouli é um cheiro terroso. É o que eu falei. Terra molhada, terra... Aquele cheio de terra, junto com cânfora, eucalipto, assim, mas de leve. Não vai encher de pinho-sol. Pinho-sol é de eucalipto ou é de pinho? Sei lá, vocês entenderam, né? O que eu estou falando, hein? Estou falando coisas sérias demais. Estou falando rindo, mas é sério. O problema é quando a pessoa fala sério e é uma risada, tá? É um negócio que... Mas eu estou falando sério aqui. Rindo, mas é sério o assunto. Não estou falando sério, um assunto debochado e enganando todos vocês, não. Então, pensa nisso. Patchouli, na hora que eu coloco, eu senti orres, amanteigado de iris orres, que é o cheiro de batom, cheirar o batom. E um incensado, o Líbano, o Líbano e, claro, patchouli, que eu já falei o que é. Veio isso e depois de uns cinco minutos assentou e aí você sente um patchouli em primeiro plano e embaixo você vê que tem um adocicado querendo, sabe? Tentando ganhar do patchouli, mas ele não consegue ganhar. Ele quer aparecer, mas ele está abafado pelo patchouli. Está dando para entender? E aí depois da sétima hora... Pô, peraí. Ontem, hoje... Hoje também já faz mais... Hoje já faz nove horas e quarenta e três minutos que eu passei. Hoje, tá? Nove horas e quarenta e três. Depois da sétima hora, mais ou menos, que você vai começar... O adocicado vai conseguir... Ele não... Já foi... Pô, tá quase em dez horas aqui na minha mão. O patchouli ainda tá aqui. Do começo ao fim, patchouli aqui. Vai que vai. Entendeu? Dez horas? Ainda tá o patchouli aqui. Vamos colocar aqui uns setenta... Deixa eu ver se é setenta... Não, não diria setenta. Acho que tá uns sessenta, quarenta. Sessenta patchouli, quarenta. Não levem um adocicado com aquela baunilha pesada. Não estou falando isso. Eu estou falando que é um adocicado sândalo. Entendeu? É um cremoso. É um âmbar com sândalo, ládano. Aqui e o patchouli aqui. Tá? E eu acho que é um perfume que... É um dos melhores da linha. Esse perfume, ele é famoso por falarem... Não, porque ele tem notas de chocolate branco. Ele tem o cheirinho do chocolate laca. O branco. Chocolate branco. Sinceramente, eu não acho que tenha chocolate branco. Eu acho que é o fenômeno. Eu acho que isso aqui... Eu até entendo o que as pessoas queiram dizer a respeito de chocolate branco. Mas eu acho que isso aqui é do patchouli. É o patchouli canforado junto com esse sândalo. Esse ambarado que está embaixo. Que dá esse efeito de... Que é um chocolate branco. Não. É o patchouli com o que eu estou falando aí. Na minha opinião. Na minha opinião. E eu já falei, né? Eu acho que é um dos melhores da Chanel, dos Les Exclusifs. Eu acho que é um dos melhores, sim. Tá bom? Dez minutos. É isso aí. Projeção longevidade. Vou dar médio-médio. Para longevidade, eu vou dar médio-alto. Médio-alto. Patchouli é uma nota que vai, que vai, né? Principalmente esses assim. Esses assim, canforado. Isso aí vai longe. Médio-alto para longevidade. Projeção médio-médio. Médio-médio. Agora, você que gosta do patchouli que eu estou falando, você faça a sua escolha. Qual que é o mais caro dos que eu falei? Acho que é o Richwood ainda, né? O Richwood da Sergiote deve ser mais caro do que... Porque vem 100 ml. E aqui vem 200 ou 75, mas 200 vai estar tanto... É. Eu acho que 100 ml de Richwood dá na mesma do que 200 ml de Chanel, de Coromandel. Então, se fosse 200 ml de Richwood, ia ser o dobro de 200 ml de Coromandel. E o mais barato é o... Claro, é o Montale Patchouli Leaves. Substitui? Eu acho que sim. Eu acho que dá. Se você quer pagar pouco, tranquilo. Vai, vai que vai. O Jovoi também, o Psychedelic não é tão caro também, não. E é muito bom, hein? Muito bom. É por isso que nós estamos aqui para isso. É por isso que estamos revisando perfumes para vocês aprenderem alguma coisa que não seja uma dancinha de 15 segundos, entendeu? Para vocês terem um conteúdo um pouquinho mais erudito do que esse nível, esse nivelamento por baixo que vocês costumam curtir, adorar, né? Olha aí, olha o guarda. Ouça o guarda. Vai. Vai. Olha, não está me obedecendo, hein? Fez só um pio, você viu? Pio, acho que ele já se ligou que eu não gosto, porque às vezes eu dou uns gritos aqui. Se esse guarda, é isso que eu quero dizer, olha o que vocês gostam. Se esse guarda filmasse, colocasse no Instagram, sei lá onde, nesse negócio aí no YouTube, ele com a motinho, com o carro, com o giroflex, fazendo... E postasse, ou fizesse uma live andando no quarteirão, ele ia ganhar uma fortuna. Se o lixeiro fizesse uma live jogando saco de lixo no caminhão, fizesse vídeo diariamente mostrando os diferentes sacos de lixo, o tamanho, o fedor, né? Mas o cara ia ficar bilionário, que nem o caneta azul, como eu disse. É só chamar a atenção. Porque aí todo mundo quer ver e só precisa clicar. E cada clique enriquece a pessoa do outro lado. É mais ou menos como se um nerd da escola, na época ali, um cara tonto pra cacete, todo mundo ia olhar pra tirar sal do cara, porque o cara chamava a atenção de tão nerd que era, né? É a mesma coisa, todos os colegiais, todo mundo ia lá só pra espiar, 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 tirar um sarro, ele chamava a atenção, mas não ganhava nada. Não ganhava nada. É a mesma coisa que esse nerd hoje em dia aparecer na internet, só que aí não vai ser uma escola olhando, é o mundo olhando pra ele. E cada um que olha, dá um dinheirinho. E o cara fica milionário porque chamou a atenção. Não interessa como, chamou a atenção. Moleque no farol lá, jogando bolinha, se colocar na internet, fica rico. Entendeu por que os valores estão invertidos? Porque você vê tanto pé de chinelo, com carro importado, com não sei o quê, por causa disso. Porque a internet abriu. São pessoas que, de repente, alguns estariam puxando carroça. Só. Hoje em dia eles têm acesso a um celular, que ficou barato, todo mundo tem, e ele consegue filmar e postar pro mundo inteiro ver. E por algum motivo ele conseguiu linkar uma conta que fica rico. Entendeu? E quanto mais estranho e mais sem nada a ver, mais chama a atenção. Concorda? Então é isso. E tem que ser simples também, porque o povo é burro. Por que adianta? O cara, vou fazer um... Vou tocar Phil Collins. Quem quer ver isso, cara? O cara não tem capacidade pra ver nada. 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 Agora, se chegar no piano e tocar o hino do Corinthians, musiquinha de videogame, prefixo de filme... Aí você fica rico, fácil. Porque chamou atenção. Ninguém quer ouvir uma música, porque é uma coisa comum. Opa! Ele tá tocando caneta azul. Ah, isso eu vou querer ver. Porque caneta azul é uma coisa que já chama atenção, porque é ridícula. Porque é diferente de tudo. Porque é um negócio estranho. no piano? Como é que será que é isso, né? É a mesma coisa. Eu vou ficar tocando uma tecla durante 24 horas. Pronto. Chamou atenção. É uma coisa diferente. Ninguém vê, vai querer ver. E assim vai. Aí quem gosta de se render ao ridículo, porque também só consegue fazer a coisa ridícula, faça. Não é o meu caso. Tá? Se inscreva no canal, comente alguma coisa, deixe o like, compartilhe. E um beijo pra vocês. Isso. E aí